Oi pessoal, espero que estejam todos bem e prontos para começarmos a nossa primeira aula da disciplina de oceanografia. Vamos começar bem pelo começo, vamos entender a origem da palavra oceano. Isso nos remete a Grécia Antiga. Grécia Antiga não se refere a um país, e sim aos locais no Mediterrâneo que eram ocupados pelos gregos entre dois mil e quatrocentos anos antes de Cristo. Os gregos se referiam a essa água como o que é a nós, vai aparecer aqui na tela. E esse o que é a nós foi depois mudado um pouquinho pelos romanos, e no latim ficou oceanos. E aí todas as línguas europeias acabaram adotando esse radical. No inglês ficou ocean, no alemão ficou oceano, e em português ficou oceano. Bem, essa é a primeira parte da palavra, e se refere então a uma grande porção de água salgada. A segunda parte, grafia, também vem do grego, e significa descrever por textos e desenhos. Então, já de cara, a oceanografia seria a descrição dos oceanos por textos e desenhos. Talvez por esse motivo, lá nos tempos do Reúne, em 2004 e em diante, quando surgiram muitos novos cursos de graduação no Brasil, saudades do Reúne, Então, apareceram alguns cursos de oceanologia. Oceanologia, trocando grafia por logia, porque logia também no grego significa estudo científico de alguma coisa. Então, oceanologia seria o estudo científico dos oceanos. Existe ainda uma terceira forma de se referir a esse conjunto, que são simplesmente ciências do mar. Existe um livro em português, que eu vou indicar para vocês, chamado Ciências do Mar, que é bastante abrangente, talvez seja mais abrangente que os dois primeiros, oceanografia e oceanologia. De qualquer forma, se um dia vocês forem perguntados o que é oceanografia, oceanologia ou ciências do mar, a resposta vai ser rigorosamente a mesma. É uma divisão das ciências da Terra que se ocupa dos mares e oceanos. Eu tenho uma definição bem legal aqui e vou colocar para vocês. Deu para ver que são necessárias muitas áreas do conhecimento para se fazer a oceanografia. E, de fato, desde o seu início, cerca de 150 anos atrás, a oceanografia se caracterizou por ser multidisciplinar. É preciso lançar mão de vários conhecimentos da ciência para tentar entender os processos e os fenômenos que acontecem nos oceanos. Tradicionalmente, a oceanografia tem quatro subdivisões. A oceanografia geológica, a física, a química e a biológica. E é bem comum essas áreas trabalharem juntas, com pesquisadores participando das mesmas expedições, compartilhando equipamentos e dados. Por exemplo, quando se estuda a coluna d'água, é muito comum a interação entre físicos, químicos e biólogos. Mas também existe muita interação entre geólogos, químicos e biólogos quando se estuda o fundo submarino. Por exemplo, eu trabalhei com o plâncton por muito tempo, e para explicar a abundância e distribuição do plâncton, eu lançava a mão de dados da química, que me davam um quadro da distribuição dos nutrientes, e ainda dados da física, para saber como a coluna d'água estava estruturada, que massas d'água estávamos amostrando, e ainda dados da navegação, para saber de onde é a ar amostra, da meteorologia, pois os ventos influenciam na mistura das camadas superficiais, da batimetria, porque a proximidade do fundo altera as propriedades d'água, e assim por diante. Enfim, a oceanografia é um universo de conhecimentos muito abrangente, e fica maior porque além do oceano em si, existem as interações com os continentes, com a atmosfera, e não menos importante, nos tempos atuais, os impactos da atividade humana. Um parênteses aqui, a oceanografia é uma ciência muito cara, só perde para ciências espaciais, justamente por conta dos meios necessários para se fazer pesquisa. Grandes navios, tripulação, grande quantidade de combustível, para você ter uma ideia, um navio de mais ou menos 75 metros, ou alguma coisa assim, custa por dia, o equivalente a um carro popular, por dia. Por isso é tão difícil para as universidades brasileiras manterem um navio, uma tripulação funcionada. Eu vou tentar explicar para vocês agora por que é tão importante a gente estudar os oceanos. Por algum tempo, os cientistas tentaram estimar a quantidade de água que se elevava aos oceanos, hoje se tem uma ideia mais precisa, uma simples nuvem do tipo cúmulos limpos, aquelas torres de água quente, como são chamadas, que vão até 11, 12 mil metros de altitude, podem carregar 2 milhões de toneladas de água. É água pra cacete. E agora vocês estão vendo uma imagem que só foi possível com o advento da era espacial. Na realidade, é um satélite da agência europeia que tem posição geoestacionária. O que significa isso? Ele está sempre na mesma posição em relação a um ponto no solo. No caso, é latitude zero, longitude zero, quer dizer, onde Greenwich e Equador se cruzam. Fica na costa da África, mais ou menos, no Golfo da Guiné. E esse satélite pode ver a água de uma forma que os nossos olhos não podem ver. O que está representado nessa imagem é o trabalho de uma semana da hidrosfera. Vocês podem perceber os pontos brancos surgindo na região do Equador. Esse é o passeio do Sol sobre a Terra, aquecendo as florestas e a superfície do oceano e formando nuvens, nuvens enormes que vão levar, vão bombear grandes quantidades de água para a atmosfera. Uma vez no alto da troposfera, os ventos que estão por ali distribuem a água para as latitudes mais altas. Eu não sei vocês, mas essa imagem me causou um forte impacto. Primeiro porque me deu uma visão do planeta que somente nós aqui do século XX e XXI pudemos ter. Uma visão global do ciclo hídrico em funcionamento. E segundo, é o nível da engenhosidade humana que nos permitiu chegar até aqui. Eu meio que fiz questão de trazer esse gráfico aqui para vocês. Para começar, ele tem uma informação bem interessante lá em cima. Anaxágoras 500 a 428 a.C. Então, foi o primeiro cara que entendeu que existia um ciclo hídrico. Não conseguia medir os valores, é claro, mas sabia que funcionava desse jeito. Esse ciclo hídrico, que fez esse gráfico, eu tenho certeza que ele gastou anos da vida dele para chegar a esses resultados. Mas são resultados bem poderosos. Ele já determinou alguns estoques e fluxos importantes. A quantidade de água que sai dos oceanos para a atmosfera, isso em quilômetros cúbicos por ano, é um número enorme, 503 praticamente mil quilômetros cúbicos. E desse volume, 458 precipitam novamente nos oceanos. Somente 119 mil quilômetros cúbicos chegam aos continentes. E aí está um aspecto importante do ciclo biogeoquímico da água. 74.200 quilômetros cúbicos são evapotranspirados, principalmente pelas plantas. Então, atividade biológica contribuindo com um grande volume de água na atmosfera. E o que sobra, 42.600 quilômetros cúbicos, é o que retorna ao oceano. E ele indica ainda um fluxo de 2.200 quilômetros cúbicos na água subterrânea. É um fluxo bem mais lento, né? A circulação superficial dos oceanos é induzida pelos ventos. E assim conectados, oceano e a atmosfera funcionam como um grande ar-condicionado planetário. Enquanto na atmosfera, junto da superfície, o ar aquecido nas latitudes tropicais se eleva e libera o calor na alta atmosfera, a água superficial dos oceanos transporta enormes quantidades de calor dos trópicos em direção às latitudes mais altas. Esse é um sistema relativamente estável, pelo menos desde o final da última glaciação, há cerca de 10 mil anos atrás. Graças ao funcionamento desse sistema, temos um clima que foi determinante para a evolução humana e sua distribuição pelo planeta. Áreas agrícolas e de pesca dependem dessas condições pós-era glacial. Mas como veremos mais adiante, esse sistema já sofreu perturbações, e o resultado foi um período glacial prolongado na região ao norte dos Estados Unidos, em todo o Canadá, bem como na Escandinávia. Aliás, a vida na Noruega, Suécia e Finlândia só é possível graças à corrente do Golfo, que inicia seu trajeto no Golfo do México, atravessa todo o Atlântico e se dissipa em águas entre a Islândia e Noruega. Se a corrente do Golfo parar ou se desviar ao sul, vai começar a acumular gelo na Escandinávia e até mesmo na Escócia. Aqui na América do Sul, águas quentes que vêm da costa brasileira aquecem o litoral argentino. E isso permite que os hermanos possam tomar um banho de mar lá em Mar del Plata, pelo menos no verão. Enquanto no verão em Florianópolis, Santa Catarina, está todo mundo na praia tomando banho de mar, em Caldeira, no Chile, que está na mesma latitude que Florianópolis, uns 27 graus sul, as pessoas levam um casaquinho para ir à praia, entrar na água nem pensar. E a culpa disso é a circulação dos oceanos. Outro aspecto muito importante tem a ver com a produção de oxigênio no planeta. Embora a biomassa de organismos que fazem fotossíntese nos oceanos seja 1% do que existe sobre os continentes, a quantidade de oxigênio produzido pelos oceanos é metade do que é produzido pelos continentes. Interessante, não é? Organismos tão pequenos, de 1 micra às vezes até 100 micras, mas com uma taxa de renovação muito grande, são capazes de produzir metade do ar que nós estamos respirando. Na Terra Primitiva, a vida surgiu nos oceanos na forma de micro-organismos procariontes, anaeróbicos e heterotróficos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer organismos que lembram arqueotas ou bactérias e cujas células não possuem um núcleo. Células que sobreviviam em um ambiente praticamente sem oxigênio e que se alimentavam de matéria orgânica particulada que se formava naturalmente na sopa química que era o oceano primordial. Em algum momento surgiu um organismo que era capaz de sintetizar seu próprio alimento, a partir de gás carbônico, sais nutrientes e da energia luminosa do Sol. Estava inventada a fotossíntese. E essa foi uma péssima notícia para todos os outros organismos, porque estava aqui iniciada, presumivelmente, a primeira extinção em massa no planeta Terra. Com o passar do tempo, o oxigênio foi se acumulando no ambiente até se tornar tóxico para as formas anaeróbicas. Aquelas que sobreviveram ficaram reduzidas aos ambientes aonde o oxigênio não alcançou. Então, as formas fotossintetizantes ocuparam os oceanos e lentamente foram transferindo o gás carbônico do oceano e da atmosfera para o fundo do mar. A Terra esfriou, o oxigênio se tornou um gás abundante e, de lá para cá, os organismos fotossintetizantes formam a base da cadeia alimentar nos mares e nos continentes. Já deu para perceber que os oceanos são um sumidouro de gás carbônico. Na realidade, a maior parte do gás carbônico emitido na atmosfera a partir da queima de combustíveis fósseis, isso desde o início da Revolução Industrial, há cerca de um século e meio, esse gás carbônico foi parar nos oceanos. Todavia, a capacidade dos oceanos de fixar o gás carbônico também tem um limite. Daí também a importância da ossonografia, revelar esses ciclos e avaliar o tamanho da perturbação causada pela atividade humana. E foi a fotossíntese realizada por células procariontes que tornou possível o surgimento das primeiras células eucarióticas, os protistas. Com a evolução em andamento, e sempre com tendência ao aumento da complexidade, surgiram colônias de células e depois organismos com tecidos cada vez mais diferenciados. As primeiras algas e animais marinhos, e como a atmosfera também ficou saturada de oxigênio, a vida invadiu os continentes, primeiro as plantas e em seguida os animais. Mas graças à oceanografia biológica, hoje sabemos que a produção primária dos oceanos não tem uma distribuição uniforme. Se você pegar um copo e for até a praia e encher esse copo com água do mar, ali podem estar 100 milhões de células do fitoplankton. Se você pegar um navio e for até o meio do oceano, no mesmo copo pode estar apenas 1 milhão de células, ou menos. Os processos que governam a produção primária dos oceanos são complexos e a gente vai ver esse assunto mais pra frente. É impossível pensar o desenvolvimento humano sem levar em conta a sua habilidade em explorar os oceanos. Historicamente, a relação de dependência dos oceanos só tem aumentado. Atualmente, cerca de 50% da população humana vive numa faixa de até 200 quilômetros da costa. Das 17 maiores cidades do mundo, 14 estão localizadas nas margens dos oceanos. Nos Estados Unidos, 75% da população vive numa faixa de até 100 quilômetros da costa. Essa distribuição demográfica levou o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas em 2007 a orientar as nações a reduzir a ocupação nas regiões costeiras por conta da elevação do nível do mar. No Brasil, a situação não deve ser muito diferente. Por conta da história da sua ocupação, a maior parte da população está na faixa de terra próxima ao Oceano Atlântico. Vamos ver, por exemplo, dos 17 estados que têm limites com o oceano, apenas três de suas capitais não estão em contato com o mar. Dessas três, São Paulo e Curitiba estão lá naquela faixa dos 100 quilômetros, ficando então apenas Teresina do Piauí, situada a centenas de quilômetros do mar. Uma boa explicação para a distribuição humana seria a de que as faixas de terra próximas aos mares e oceâneos apresentam uma variação de temperatura menor do dia para a noite e também do verão para o inverno. Locais com grande variação tendem a ser desérticos, com pouca diversidade e produção biológica. Temperaturas constantes melhoram o desempenho metabólico dos organismos e favorecem a agricultura. Nesse gráfico, podemos ver justamente como as margens dos continentes apresentam menor variação de temperatura diorna. E já que estamos nesse assunto, que tal aumentar um pouco o zoom e focar aqui em nossa região? Afinal, é aqui que a gente mora. Logo, vamos perceber que não somos muito diferentes. Nessa imagem, temos a variação de temperatura diária em quatro cidades importantes da Paraíba, do oeste até o litoral, começando com Cajazeiras, passando por Patos, Campina Grande e João Pessoa. Do interior para o litoral, a variação térmica foi de 15 em Cajazeiras a 3 graus centígrados em João Pessoa. Sentiram a diferença? Pois bem, além da variação térmica, tem as chuvas. O Oceano Atlântico exporta muita água para o litoral paraibano. É quase uma região amazônica. E isso permite que a vegetação seja muito exuberante. Não é atoa que essa região é chamada de Zona da Mata. Como consequência do clima, temos que a maior parte da população da Paraíba está aí, na Zona da Mata. Então, pessoal, chegou a hora de fazer uma pausa, mas a gente se vê logo no próximo vídeo. Até lá!